Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu estou aqui para trazer uma gameplay de Rayman Legends Que para mim e para muitas outras pessoas é uma obra de arte do mundo dos games É isso aí, eu estou trazendo aqui a versão do Playstation 4 Que se você tiver aí a Playstation Plus lá PSN Você tem a oportunidade, na verdade você pode ter pego né Não lembro que mês saiu, faz um tempo atrás já Mas você pode ter pego aí de graça, de free, na faixa Para você jogar esse jogo espetacular É isso que a gente vai fazer hoje, vamos lá Vamos entrar sem pestanejar aqui É isso aí, vamos perder meu jogo salvo Que eu não estou muito longe mesmo Eu só entrei para ver se o jogo estava funcionando aqui E eu já tinha jogado no PC ali antes E agora tem no Playstation 4 e cara Olha Ele é tudo cara, ele é tudo de bom Ele é um jogo que tem um visual incrível, um estilo de arte Ele não tem gráficos realistas como você pode perceber com esse sapinho com asas Mas ele é sim uma beleza visual incrível porque o estilo de arte dele é maravilhoso É um estilo sensacional e é muito, tudo muito bem feito Eu que sou formado em design de animação digital Eu olho para a qualidade e para a quantidade de detalhe E como cada detalhe expressa o sentimento dos personagens Como expressa as situações Cara, e para mim eu fico embasbacado Porque é um negócio que realmente é muito difícil de se fazer Exige realmente uma maestria em várias coisas Em várias áreas E esse jogo, cara, esse estilo artístico aqui É muito bem feito É muito legal É muito divertido Não existem adjetivos o suficiente para eu ficar aqui enrolando Você precisa assistir realmente e entender Mas não é só isso que esse jogo traz de arte Porque, como eu já falei, olha só isso, cara Olha isso, olha essa cena, cara É maravilhoso, né, cara É maravilhoso Não tem como, mesmo que você não entenda nada de animação Você não precisa ter feito faculdade Mas você consegue perceber que Olha o primor como isso é feito, cara É muito bem feito É muito bonito Mas, como eu estava falando Não é só isso que esse jogo tem para nos oferecer Não é só a nossa... Belo tapa que o sapinho deu ali O sapinho voador Para mim é um sapinho Eu não sei Talvez seja outro bicho Mas para mim é um sapinho Não é só isso que esse jogo tem para oferecer A gameplay também é uma das melhores Já feitas aí em um jogo de plataforma A gente já volta aqui, né Porque, ó, ó, ó Vamos lá Corre Raymond A gente tem que bater ali Eu não lembro agora como é que faz para bater nesse... Ah, tá só espera Aí a gente já libera Esse aqui é um dos Tá vendo? Eu tenho que liberar todos os bichinhos E quanto mais você libera Melhor a sua fase Igual o jogo de plataforma Não é essencial para você Passar de fase, né Para você zerar o jogo Mas sempre é É como se fosse um desafio extra Igual, lembra, no Mario tinha Cada fase No Super Mario World Cada fase tinha um diferencial, né, cara É, tinha uma... Uma chave para você poder Abrir o mundo Não é cada fase, né Mas algumas tinham um lugar escondido Para você pegar Tinha as moedinhas do Yoshi Lembra lá, cara? Então Mano, é isso É uma plataforma espetacular É um jogo que Olha Vamos já entrar aqui na primeira missãozinha extra O gameplay dele, como eu estava falando É muito melhor Eu não consigo falar direito Porque eu fico realmente Eu fico embasbacado, mano Ah, droga Deixei passar um Eu fico realmente muito É... Encantado, cara Com a beleza desse jogo Com a qualidade Espetacular que ele tem E... Cara Eu não consigo ficar Eu não consigo ficar pensando Logicamente Eu só consigo apreciar Muito obrigado Senhorinha É... Eu só consigo apreciar Olha lá Olha o fundo, cara Presta atenção no cenário do fundo Tem toda uma história no fundo do jogo também Que conta para nós O que está acontecendo Olha lá Lá vem o sapinho Lembra como tudo é bonitinho Ó Ó Aí o sapinho dá uma cutucada Isso Cutuca É muito da hora, mano Então você Ó Você viu que eu já Eu parei de falar, mano Vamos lá Vamos embora Porque não dá Ó Tá Vai, vai, vai Sapinho Faz cosquinha Faz cosquinha Isso Boa Vamos lá Faz cosquinha nele Faz cosquinha nele Toma Um chute na bunda Vamos embora Vai Isso Toma na cabeça, otário Isso, cara É um jogo de plataforma É... Essa fase não é desse jeito Mas tem algumas fases que A música Da fase Ela... Ela dita o ritmo Que você precisa apertar os botões de pulo Cara É muito legal É um negócio que realmente É... Eu não sei se teve algum outro jogo Que já fez isso Eu acho que não Mas... É... É muito da hora Porque... É... Eu vou tentar trazer mais pra frente O gameplay Com esse tipo de fase Porque realmente Pra mim É um dos diferenciais Desse jogo É... Opa Vamos embora E... Por exemplo É uma fase que você tem que correr É obrigatório você correr Sem parar Tá ligado? Porque... É... Aquelas fases que a tela vai mexendo Igual sempre teve no Mario, né? Sempre teve no Mario Essas coisas Então você acaba É... Sendo obrigado A sempre correr, né, mano? Então... Você não pode parar Nem um segundo Então você tem que pular Certinho No ritmo Necessário Que o jogo Te... Te mostra E o ritmo Tá baseado na... Boa, gente Trouxa Baseado na... Na música da fase, né, cara? Então... É muito legal isso E... É um... É um diferencial bem grande Dessa... Dessa franquia Porque esse jogo Teve o outro, né? Teve o Rayman Origins também É... O Legends é o segundo Ou o primeiro? Agora eu não lembro Acho que é o segundo, né? Não, acho que o primeiro, né? O Origins Que é o... Que é o primeiro, né? Agora eu não lembro Mas é um dos dois Os dois são... É... É... É uma duologia, né? Não saiu o terceiro ainda É... Embora seria muito legal Se tivesse saído A gente vai girar aqui Pra dar uma giradinha Bicho Olha lá A gente vai dar uma porrada Nesse trouxa aqui, ó A gente entra na outra fase especial E você vai passando, cara? É jogo de plataforma Não tem muito o que eu falar É... A gente vai girando Pap, 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 pap Pap, pap Agora a gente cai Uh, agora a gente gira de novo Gira Aí a gente... Opa Vai e gira mais Aí a gente vem aqui Wow Boa Aí a gente vai de novo e gira de novo gira aqui olha que inteligente olha que inteligente que eu sou não fui muito inteligente como vocês puderam perceber mas tenta de novo não tem problema não tem problema, não é igual graças a Deus não é igual o Donkey Kong Country que você tentou uma vez o especial você já era ficar ferrado você não vai conseguir mais tentar o especial de novo vamos tentar um pouco menos agora agora a gente já gira vai ae ae agora a gente vem pronto, passa da fase especial e é isso cara, é divertido e tem o modo co-op também dá pra você jogar em duas pessoas você vai passando as fases em co-op é muito da hora você tá vendo ali que eu já conquistei quase todos falta dois só dos azulzinhos e é aquele é aquela diversão meio eu não vou dizer sem cérebro porque jogo de plataforma geralmente exige bastante do é o que você pensa que você né é mais ou menos que uma uma memória física né diria assim ao invés de uma memória realmente é que cerebral é mais uma memória de reflexo né então você precisa muito ter isso muito aguçado pra você ir passando as fases essa aqui é bem fácil é a primeira fase do jogo afinal de contas então é uma fase bem tranquila é não 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 fiz cagada nossa eu fiz uma cagada completa aqui vai eu tenho que cair aqui aí não vai sapinho isso isso sapinho vem aqui você abaixa mas a gente vai pra lá pra pegar aqui ó rapaz tira o nabo daí ah não era o nabo era um bichinho só falta só um agora hein falta só um que geralmente é o último que tá na fase a gente vai conseguir pegar todos nessa fase já hein já chega o editorial ó lá ele lá pum toma um chute na cabeça pegamos todos hein pegamos todos hein ó lá vem vem sapinho isso muito obrigado sapinho mágico o cara vai nos levar pra lá sapinho mágico traz pra cara sapinho mágico bate nos fantasminha isso vamos lá sapinho mágico vai sapinho mágico vamos que os fantasminhas são filhos da mãe aqui eles são da porrada da porrada pula ai vai vambora vambora sapinho bate lá traz pra nós isso isso igual o mário pulou na cabeça também serve vai pra lá ih agora agora é cosquinha agora é cosquinha agora é cosquinha ah toma trouxa toma trouxa e tá aí ó olha que bonito no final você ainda é recebido por todos os bichinhos azuis que você azuis que você salvou e eles ficam aí você pode ver que é como se fosse um reinadinho né tem aqui os peões né os plebeus e tem o rei e a rainha que geralmente são mais complicados de você pegar geralmente são nas fases especiais como você percebeu aí por essa gameplay então cara é muito da hora vocês perceberam a música que vocês estão ouvindo mesmo que essa fase não seja com aquele estilo musical que eu falei né mas ainda assim é uma fase é a música da fase é muito boa é fenomenal realmente é e o jogo em si como vocês puderam perceber a gameplay é divertidíssima é muito boa é e realmente dá uma sei lá cara é divertido pra você passar o tempo ainda mais agora que a gente está aí enfurnado nessa quarentena é um jogo espetacular pra você jogar pra você se divertir pra você realmente desestressar largar um pouco aí dessas preocupações que a gente está tendo ultimamente a gente está realmente numa situação meio precária aqui no nosso mundão é então é muito bom você ter esse estilo de jogo e nessa festividade nessa alegria nessa harmonia eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui espero que vocês tenham gostado deixe aí nos comentários se você já jogou Rayman Legends se você gosta ou não gosta deixe aí também se eu falei alguma besteira às vezes eu tenho falado alguma errada faz muito tempo que eu zerei esse jogo eu zerei lá no lançamento então talvez eu tenha falado alguma coisa errada eu vou ficar voltando a jogar agora só e também não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente na divulgação não esqueça de seguir as nossas redes sociais não esqueça aí de se inscrever no canal clicar no sininho pra você não perder nenhum conteúdo aqui do canal da Joinville Games beleza? no mais era isso aí vou ficando por aqui um abraço pra todo mundo e também quem?